Fiz assim ó, puxei quando eu entrei Quando eu baixei aqui, ele baixou em cima E no rosto Fiz assim ó Santou minha cabeça, mas quebrei a boca dele Fiz assim ó Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui Para ele não pegar aqui Eu tenho que usar essa parte Que é a parte do ombro aqui Puxar Certo? Então vê se você pega essa parte Quando ele der o tapa Quando ele der o tapa Se você entrar aqui Você já entra aqui Não é brincar meu Eu estou caindo Vamos lá Olha, um tapa Aqui um tapa Um, dois, três Certo? E puxa Certo? Aqui vai para dar uma pedra Esse é o prato cheio O cara entra para dar uma pedra Já avançou Já pega o erro Então você tem o outro Só para aqui mesmo Tem essa que fazer Deixa eu estar em cima dele E tudo vem com a mão Já bate Já se põe na posição certa Outra coisa que a gente faz É quando está polícia Eu tenho olhado muito nisso Eu tenho olhado muito nisso Ele entra para dar um bom Isso Na hora que ele entra no meu Faz um pouquinho Certo? Com muita força aqui Não vai cair de graça não Vai enganar o outro Vai enganar o outro Começa a dar uma queixada nele Aí ele entra no meu Certo? Cada um cabeceiro Puxou aqui Você tem que fazer isso aqui no jogo da capoeira O capoeirista foi para o chão O capoeirista podia jogar a capoeira O capoeirista ia puxando Desceu O negro faz isso A primeira chance que ele me dava Ele desceu Isso Eu segurava ele aqui Ele dizia agora O que é que você vai fazer? Vem Se bloquear o capoeirista aqui Ele procurou um inculso Porque o outro vai para cima O outro vai para cima Vai encurralando Aí nós estamos ainda naquele jogo E um entra e sai O outro sai O outro entra Ele vem aqui Ele desceu Desce aí Isso Isso Desce Ele vai dar um chapéu de pôr Troca Chuta aí E aqui em cima Ou ele se está valendo Ou ele se tocou no recurso Isso é um bloqueio de jogo Intervenção Então o cara joga aí em cima Ele desceu Se você já olhar Sobre esta corda Você pode já Então o cara joga aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL